A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Calma garotão, parece até que eu chamei ela pra sair, só tô querendo te conhecer um pouquinho Eu amo esse esporte, eu vivo de verdade esse esporte E tem milhares de caras esperando lá fora que são obcecados por esse esporte Obsessão ganha do talento todas as vezes Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? É só nisso que você pensa? Vamos encarar, é você contra você lá fora Quando você entra na quadra, você tem que pensar Eu sou o melhor jogador que existe, não tô nem aí se o Lebron vai jogar Então Vince, é verdade que o Sixers trouxe o Paul Cruz Que tem um histórico de agressão pra jogar no draft? Não, o Paul Cruz não tem filiação com o Sixers Ele foi trazido até aqui por um funcionário descontente O Stanley Sugarman E aí Oscar, o que que foi? Ele tem registro de acusação de agressão agravada Deu uma surra num cara cinco anos atrás Ah, que droga Olha, eu me lembro quando você estava na Temple Acho que no segundo jogo da temporada Estávamos pegando a Sun Joe E um cara arrancou o joelho do Leon fora Malão Daly, não acredito que você se lembre disso Me lembro que você socou ele na arquibancada E depois tiveram que te segurar Pra não brigar com o time inteiro Por isso eu trouxe você Porque você nunca engoliu merda de ninguém Ô Eu nunca pedi pra você pagar a conta dele E eu não tô interessado em trabalhar Pra um cuzão presunçoso e nascido em berço de ouro Deixa eu te falar uma coisa Vai pra puta que te pariu E foda-se, seu solter é cinco estrelas Eu me demito Sabe o que é que não tem nada a ver? O cara adulto deixa outro cara adulto magoar seus sentimentos Os jogadores vão te provocar toda vez que você pisar na quadra Você tem que ser um iceberg aqui dentro Então deixa eu perguntar de novo Você ama esse esporte? Amo Tem algum gatinho recém-nascido Eu não tô te ouvindo Você quer jogar na NBA? Quero Então vamos fazer acontecer Nunca desista A peneira daqui a seis semanas Você encaixa meu jogador? Eu vou dar o meu jeito Não vai ter um ataque cardíaco, cara Calma aí, 22 Aquele ali é meu amigo Volcruz Chamam ele de Jivóia Sabe por que chamam ele assim? Porque ele espreme a vida das presas dele Agora ele ficou marcado Rapaz violento de um bairro violento Você sabe como funciona, né? É absurdo o que ele tá fazendo lá Olha, isso não é truque, isso é real Ô Jivóia, tem que ir pra peneira Por mais que me doa dizer isso Vocês dois têm razão Esse garoto, Volcruz, é especial Por que não convidar ele pra peneira? É pra isso que tem a peneira Pra jogadores assim Deixem o mundo ver esse talento Big Leo, e aí? Tem um jogo pra você, cara Jogo treino De última hora Tudo bem na moita Sem imprensa Só jogadores E diretoria Só os figurões Olha quem tá aqui Ele acabou de falar a mesma coisa de você Eu vou te dar meu último toque motivacional Não podem te matar se você já tá morto Eu sei, vai, 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 vai Tchau, tchau, tchau 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 Tchau